Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo de volta ao curso de introdução ao Power Apps e a linguagem Power FX. Na aula de hoje, iremos aprender sobre as funções de extração de texto, funções usadas de maneira constante, principalmente quando a gente precisa extrair um determinado número de caracteres a partir de uma determinada direção ou até mesmo caracteres do meio da frase. Então, aqui no meu campo de entrada de texto, eu vou digitar um valor e a gente vai ver na prática como isso atua. Então, aqui eu vou digitar Paralelepípedo. Espero que seja assim que se escreva, Paralelepípedo. Então, perceba que aqui na função lift, o que ele fez? Ele extraiu o par. Por quê? Porque a função lift, ele extrai um valor começando da esquerda e aqui, logo após o ponto e vírgula, eu tenho que determinar qual a quantidade de caracteres. Então, eu coloquei três caracteres. Então, começando da esquerda, os três primeiros caracteres. Então, P, A, R. Então, ele trouxe o par. A função mid, ela é um pouco diferente, porque ela vai extrair do meio uma cadeia de caracteres e a gente vai informar qual que é a posição inicial e, a partir dessa posição inicial, qual a quantidade de caracteres. Então, aqui eu estou dizendo para ele, que eu quero que ele extraia do meu testbox aqui, a partir do quarto caractere, as três palavras a partir do quarto caractere, que é justamente o Ale. Então, se a gente analisar aqui, para, e aí, o quarto caractere é o A, o A, e a partir do quarto, os próximos três caracteres, que é o L, E, tá? Então, ele trouxe aqui o Ale, ok? O Right, ele se comporta de maneira idêntica ao Lift, só que ele muda a direção dessa extração. Então, ao invés de ser começando da esquerda, ele começa da direita, ou seja, do fim da frase. Então, aqui, ele está extraindo, a partir do fim da frase, os três últimos caracteres, que é o Edo, tá? Então, ele trouxe aqui, Edo. O Lin, o que o Lin faz? Ele faz a contagem de caracteres, ou seja, quantos caracteres tem essa palavra. Então, Paralelepípedo tem 14 caracteres. Se eu digitar aqui, Parabéns, Parabéns, tem oito caracteres. Perceba que os demais aqui já são recalculados, conforme eu vou alterando a frase, tá? Então, para finalizar, nós temos um Find. O que o Find faz? O Find, ele localiza aquela frase, aquela palavra, dentro de uma cadeia de caracteres. Então, qual que é o argumento aqui? Find, a palavra-chave, que eu irei trazer deste textbox aqui, tá? TextValorLock, que eu dei esse nome para ele, TextValorLock. Então, a informação que eu colocar aqui, ele vai localizar. Ele vai localizar onde? No TextValor de extração.text, ou seja, deste campo aqui. E, a partir de qual, qual caractere eu quero que ele faça essa localização? Então, a partir do primeiro. Então, ele vai, a partir daqui, ele já vai começar a fazer uma varredura, e vai achar. Então, aqui eu quero que ele localize o BE. Olha só. Então, ele está falando que, da palavra parabéns, o BE, ele está a partir do quinto caractere. Então, vamos analisar aqui. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, ele localizou aqui que o BE está a partir do quinto caractere. Se eu colocar aqui o S, ele vai falar que está a partir do oitavo caractere. Se eu colocar NS, do sétimo, porque ele localizou já o primeiro. O N, e os demais, estão dali para a frente. Então, é isso que o FIND faz. E a gente pode usar o FIND com outros argumentos, tal como o Substitute, tal como a gente viu lá na introdução desse curso aqui. Então, na aula de hoje é isso. Nos vemos na próxima.